Olá pessoas do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é gastronômico. Vou ensinar para vocês a fazer o pão caseiro. Quem aí já tentou fazer pão em casa? Pois é gente, é fácil, não é difícil. Você tem que seguir só uns macetezinhos aí e você mesmo pode fazer o seu pão, comer o seu pão saudável com ingredientes que você sabe de onde vem, qual é a proveniência, né? E fica ó, da pontinha da orelha. Quem que não gosta de um pãozinho quente, né? Saindo assim do forno? Aqui na Itália então, porque na Itália, pelo menos aqui em Turim, né? Não posso falar no geral porque eu não sei aí pelo resto da Itália. Mas aqui em Turim eles fazem o pão de manhã e se você for na padaria de tarde, saiba que o pão que você está comprando foi feito de manhã. É isso mesmo, não é pão fresquinho como é no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Acho que em todo o Brasil é assim, né gente? Se eu estou errada aí, vocês que são do Brasil, que estão aí, me deem um alô. Mas que eu saiba, é o Brasil todo que funciona assim, né? Sai pão quentinho toda hora nas padarias. Como aqui isso não é possível, eu resolvi fazer o meu pão em casa, porque assim eu tenho pão fresco sempre. E ainda dá pra congelar, você pode fazer uma grande quantidade e congelar. Quando você quiser, é só colocar aí no seu forno ou na airfryer também. Eu uso o airfryer porque é bem mais rápido. Você dá uma esquentadinha, nossa, faz croque-croque. Pão quentinho e crocante na hora aí e feito em casa com produtos que você sabe da onde vem, qual é a proveniência, né? Isso não é maneiro? Então, no vídeo eu vou estar ensinando também alguns macetes pro seu pão ficar bem gostoso, tá bom? Se no final vocês gostarem dessa receitinha, não deixem de dar uma curtidinha aqui embaixo pra mim, ok? Convide o pessoal aí, sua família, seus amigos, pra conhecerem o Bom Dia Beleza. E quem gostar, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal pra continuar aí seguindo a gente e não perder nenhuma novidade. Quero aproveitar e mostrar aqui o pingente que eu ganhei. Pra quem me segue lá no Instagram, sabe que quando eu comprei uma paletinha da Kiko, da nova coleção da Kiko, eu tinha comentado lá que eu ganhei um pingentezinho. E aí, uma das minhas seguidoras aí num dos vídeos pediu, Simone, mostra o pingente. E eu esqueci de quando eu fiz o vídeo mostrando essa paletinha, eu esqueci de mostrar o pingente, né? Então, aqui vai agora pra vocês verem o pingentinho que eu ganhei, que veio junto com a paletinha da nova coleção da Kiko. É bonitinho, né? Eu coloquei aqui nesse meu cordãozinho, junto com o meu coraçãozinho aqui, love. E pronto. Falou? Então, agora, fiquem aí com o vídeo da receita do pão, que eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui! Aqui está tudo do que a gente vai precisar. Eu vou bater essa massa na superplanetária aqui. E você vai precisar de meio quilo de farinha de trigo. Fermento fresco. Uma colher de sopa de óleo extra virgem, que é o azeite, gente. Óleo é italiano, azeite extra virgem. Uma pitadinha de açúcar. E sal. Eu uso o sal rosa do Himalaia, mas você pode usar qualquer tipo de sal, ok? Tanto que seja fino. Primeira coisa a ser feita. Eu peguei o fermento e diluí ele em água morna. A água tem que ser morna. Não pode ser fria e não pode ser quente. Senão, o fermento desanda, tá? Tem que ser morna. Com uma pitadinha de açúcar. Porque o açúcar ajuda o fermento a fazer a fermentação, ok? Então, você dissolve ele na água, tá? E agora vamos continuar a fazer aqui a nossa massa para o pão. Agora eu coloquei a farinha de trigo aqui dentro da batedeira e vou acrescentar a água com o fermento, ok? E vou dar uma batida. Uma primeira batida. Agora, num copo de água, eu coloquei uma colher de sopa de azeite e o sal. O sal é a última coisa que se deve colocar. Por isso que eu dei uma batida primeiro da farinha com o fermento. Porque o sal, ele bloqueia o fermento. Não deve ser colocado junto com o fermento. Senão, não dá certo. Agora, aos poucos, a gente vai acrescentar essa água com óleo e com o sal, ok? Vamos começar a colocar aqui nessa misturinha que eu já comecei a fazer. Ficou a nossa massa, ó, fofinha, ó. Agora, a gente vai levar para o forno desligado, minha gente. Eu boto dentro do forno para a temperatura ficar assim, amena, né? Não pode ser nem fria, nem quente. Então, é bom você botar a sua massa num local da sua casa, que a temperatura esteja assim, boa, né? Nem quente, nem fria. Como aqui a gente está no outono e a temperatura já começa a ficar um pouco mais fria dentro de casa, eu coloco dentro do forno. Mas com ele desligado, ok? Agora ele vai fazer a levitação. A gente vai deixar por mais ou menos de duas a três horas, reposando essa massa. Eu vou mostrar para vocês como eu coloco ela dentro do forno. Fiz uma bolinha, tá vendo? Enfarinhei um pouco essa tigelinha de plástico e coloquei a massa dentro. Agora eu vou cobrir com um pano de prato limpo e seco. E vou botar dentro do forno por duas a três horas, para ele levitar. Pronto, aí está. Cobri e botei dentro do forno. Agora ela vai reposar aí, vai fazer toda a fermentação, né? A levitação, como se diz aqui na Itália. E daqui a duas a três horas eu mostro para vocês como é que ela está. E vamos ver então quanto cresceu. Uau! Olha quanto cresceu, gente! Agora vamos fazer a prova da bolinha. Vocês conhecem a prova da bolinha? Pega um pedacinho da massa, faz uma bolinha e bota dentro de um copo com água. Quando ela subir na superfície, é porque a nossa massa está fermentada, levitada, como se deve. Já liguei o forno. Ele já alcançou a temperatura de 180 graus. E dentro eu botei um recipiente com água. Para que serve esse recipiente com água? Para não deixar que o nosso pão fique duro. Para ele ficar bem crocante e bem gostoso por dentro, bem molinho. Eu peguei a massa e trabalhei, tá? Aqui na minha... Vocês podem ver aqui embaixo tem uma... Sei lá, uma pedra de madeira, vamos dizer assim. Coloquei bastante farinha. Trabalhei mais um pouquinho a massa e coloquei no formato que eu queria, tá? Fiz aqui o formato que eu queria. Três redondinhos e dois compridinhos. Dei pequenos cortes com a faca aqui em diagonal. E aqui fiz uma cruz em cada um deles, tá? E agora eu vou levar ao forno, como eu disse antes, 180 graus por aproximadamente 50 minutos. E aí está o nosso pão. Acabou de sair do forno. Eu coloco nessa grilha aqui, para ele esfriar totalmente nessa grilha. Não é bom deixar na forma, porque aí embaixo, né? Aqui embaixo ele pode encruar. Então é melhor que vocês deixem ele esfriando assim, numa grelha, ok? Olha que lindo que ficou o nosso pão caseiro. Totalmente natural, com produtos que você sabe de onde vem. Você mesmo cozinhou. Mais saudável do que isso. Hum, que delícia! Tchau. Tchau. Obrigado.